Música 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 Deu aqui um a zero, jogador da Marta É isso? Confere? Confere! Confere! Então é isso O primeiro começa, corre atrás Ciclope O novo DJ DJ Goró Sou forte no bagulho Quarta-feira tem batalha do Galo Última vaga pra Super Galo Cola geral Sem palavras, todo mundo que colou na festa Halloween Vem, 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 vem Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ouvir Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Traga lá, ó Você sabe que eu chego mandando um Eu tô mostrando do Nancy Onde você amar que é coisa? Você tá fudida Que você trova com o Nancy Ah, então Cadê? Eu chego? Mando o Ruto Eu sou o Maestro Eu não sou o Nancy Outro famoso É sinistro Você falou de mago nesse Na verdade você arrumou o pé Cuidado que eu tava lá Quando você mandou essa rima Na na batalha da F.O. Cuidado, ah Você tá no curaco Você acha que é sinistro Mas agora você tá no abismo Sai exato Na rima agora que não era favoro Falou da Bela Tá na da Bela Qual é o que? Você levou um coro? Ah, eu não tô entendendo Mano, você sabe que o cê tá fudando Quanto ano? Você sabe que eu disse que eu achando As ideias você não tá trocando Não tô trocando Você pode estar ligado Eu não venci Pra mim nunca aqui eu perco Mano, eu sempre aprendi Sempre aprendi Eu tomei um coro Mas não foi de você Você fala de muito mais Vai pra minha pança Você ainda tem que crescer Nas ideias que vai ir também Vem Você tá aprendendo Toma um plano Ainda bem que você aprende bem Ah, tá ligado Né, meu mano? Eu te tomo É atrativo Cê come perigo Meu mano, cê tá longe Do seu abrigo Tá longe do meu amigo Cê tá ligado Mano, assim, Maria Atira só longe do meu amigo Não tem problema Porque eu sempre vivo sozinha Vivo sozinha Cê tá ligado, meu mano Cê falta e vai saber Na verdade, você não solta E você não vai voltar com a sua fé Ah, cê sabe meu mano Nessa calada Quando ela rima sozinha Eu rimo pra sempre Tanto e sempre Pra nossa quebrada Tu sei entender meu mano Nas ideias que vai E também vem Você pode ser agressor no rap Mas você vai esquecer de onde vem Eu falei que eu rimo sozinha Eu falei que eu rimo sozinha Mas você vai lastimar Eu nunca falei que eu não preciso de alguém Pra poder me escutar Porque se não fossem eles Eu nem tava aqui Se não fossem eles Não terem batida E também nem MC Vamo lá, vamo lá Vamo para aquela votação Que na batalha do galo é só um que ganha E o outro Agora Agora Tem um morcego aqui Começou aqui Quem acha que o Ciclope foi mais criativo nesse segundo round faz barulho Quem acha que a jogadora Marta foi mais criativa nesse segundo round faz barulho É mano Salma de palma pro Ciclope aí Jogadora Marta tá na grande final Fabi